Quando a gente começa a falar de ciclo cardíaco, a galera dá uma bugada quando vê esse gráfico lá na prova de vocês, e aí o cara pergunta uma série de coisas, porra, o que que costuma pegar aqui na parte de ciclo cardíaco que a galera dá uma surtada? A galera dá uma surtada quando cair isso aqui, mas primeiro eu vou tirar disso aqui primeiro e aí depois a gente vai voltar, mas olha só, qual que é a grande confusão do pessoal aqui, tá? Eu tenho várias variáveis aqui do meu ciclo cardíaco, então quais são as variáveis principais? Pressão na artéria aorta, pressão atrial, pressão ventricular, volume ventricular, o eletrocardiograma e o fonocardiograma. Fonocardiograma é a ausculta cardíaca, né? Você vai fazer lá a ausculta cardíaca e você espera escutar o quê? Duas bulhas, né? Tum, tum. Ah, Felipe, mas tem a terceira bulha. Beleza, mas pelo menos o tum, tum você tem que escutar e tem que saber o que que se refere. Antes da gente vir pra cá, já que vocês já estão craques aqui em... Já que vocês já estão craques aqui em relação ao ciclo cardíaco, pra vocês entenderem isso aqui, que é um gráfico. Você já viu aquela pessoa que, porra, eu estudo matemática, mas se cai um gráfico, o cara, pô, surta, né? Pô, mas eu sei tudo, mas, pô, cara, mas o gráfico... O gráfico é um amigo de vocês, tá? Por quê? Porque o gráfico tem todas as informações que vocês precisam. Todas as informações que vocês precisam estão no gráfico, sempre. Felipe, caiu uma pergunta lá, o cara botou um gráfico e botou a pergunta. Onde é que tá a resposta? No gráfico. Sempre, obrigatoriamente. Então, cara, caiu uma pergunta que tem gráfico, o cara dá graças a Deus. Mas o que eu tenho que saber? Interpretar o gráfico. Só que como esse gráfico tem muitas variáveis, aí tem as variáveis aqui, contração isovolumétrica, momento de ejeção, relaxamento isovolumétrico, momento rápido de saída de ejeção de sangue, adiástole, sístole atrial. Tem uma série de coisas pra gente analisar aqui, que a gente vai estar analisando. Só que antes da gente fazer uma análise por aqui, tá? O que que eu vou fazer com vocês? A gente vai voltar um pouquinho e falar de forma simples de funcionamento cardiovascular. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Normalmente eu faço o seguinte com vocês. Eu mostro o gráfico, aí, porra, não tô entendendo nada, tem muita coisa aí, beleza. Para, vamos pro coraçãozinho, falar de sístole, diástole, válvulas, tudo o funcionamento de tudo e recapitular tudo. Aí depois a gente volta pra cá e vocês vão entender que tudo aquilo que a gente fala de estruturas do coração, válvulas cardíacas, sístole, diástole e sistema de condução, é exatamente o que vocês vão estar vendo aqui. Olha só o que acontece. Vamos ver se vocês concordam comigo. O meu desenho não é muito bonito não, mas a gente vai tentando ilustrar aqui. Quando a gente pega um coração, ele vai ser mais ou menos assim, né? Se eu tô olhando ele em posição anatômica, né? Ele fica com a ápice voltado pra esquerda, mas o coração, na verdade, ele é centralizado com a ápice voltada à esquerda. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma linha média, a nossa linha média ia tá passando por aqui, tá? Então, eu vou ter a passagem da linha média mais ou menos por aqui. A base dele é centralizada e o ápice voltado pra esquerda. O que que eu tenho de divisões importantes no coração? A primeira divisão extremamente importante que eu tenho aqui no meu coração é essa aqui que eu vou fazer mais grossa. Tá? Que eu botei um septo aqui, ó. Gigante. Esse septo gigante aqui, depois eu vou mudando os desenhos e vou fazendo outros desenhos pra vocês. Esse septo gigante aqui, ele é chamado, se for na parte de átrio de septo interatrial, se for na parte de ventrículo de septo interventricular. Por quê? Porque aqui eu ainda vou ter outras divisões. Aqui e aqui. Então, aqui eu vou ter, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tranquilinho? Felipe, por que que esse septo aqui, ele é tão importante? Cara, ele é extremamente importante. Esse septo aqui é chamado de septo interatrial. Esse septo aqui é chamado de septo interventricular. Tá? O que que significa septo? Divisão, é como se fosse uma parede. Tá? Então, eu tenho um septo interatrial, é a parede que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Septo interventricular separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Qual é a característica dos septos? Nunca pode haver passagem de sangue do lado direito pro lado esquerdo ou vice-versa. Beleza até aí? Tranquilo? Então, nunca pode haver. Felipe, se tiver uma abertura, abertura no septo interatrial. Já ouviram falar disso? Tem, que é a abertura que fica aberta até um ano, né? Não, não. Tá. Isso aí é a abertura do forame oval, né? Depois a gente fala do forame oval. Mas o que que acontece? Aqui é patológico. Isso aqui a gente chama de comunicação interatrial. Tá? Comunicação interatrial é quando você tem uma abertura no septo interatrial. Tá? Pode? Não. É patológico. Tranquilo? Tá? Ah, Felipe, mas é comum? Não. A comunicação interatrial, ela é um pouco mais comum. Por quê? Por causa da presença do forame oval. Tá? Mas aí, na verdade, você não tem uma comunicação interatrial. Você tem um mau fechamento do forame oval. Ponto. Que é completamente diferente. Eu vou falar do forame oval pra vocês também. Tá? Agora, é comum em algumas patologias, principalmente em patologias genéticas. Exemplo. Cara, 50% das crianças que têm trissomia do 21, ou seja, síndrome de Down, vem com alguma alteração morfológica cardíaca que precisam passar por cirurgia ou logo após o parto ou até o primeiro ano de vida. 50%. É muito grande. É claro que a quantidade de crianças que nascem com T21 não é tão grande. Mas, das que nascem, a metade tem tendência a ter alteração cardíaca. Uma das alterações cardíacas, abertura do septo interatrial. Outra das alterações cardíacas também pode ser abertura do septo interventricular. Como é que vai ser o nome disso aqui? Comunicação interventricular. Então, a gente chama de cia e cid. Tranquilo? Por que que é importante isso aqui? Quando a gente para pra pensar, se eu tenho meu coração aqui, tá? Bonitinho. Eu nem vou dividir ainda em câmaras. Eu só vou colocar aqui lado esquerdo e lado direito. O que que eu tenho que observar de cara no meu coração? O meu coração é um órgão responsável por bombear sangue, correto? Só que não só bombear sangue. Ele bombeia e direciona sangue. Então, eu vou direcionar sangue do lado esquerdo pra grande circulação, do lado direito pra pequena circulação. Do lado esquerdo tá saindo uma artéria que chama artéria aorta. Do lado direito tá saindo uma artéria que chama artéria tronco pulmonar. Ou seja, que tá levando sangue pro pulmão. Então, o que que acontece? O sangue que tá saindo do lado esquerdo é sempre rico em que gás? Oxigênio. O sangue que tá saindo do lado direito é sempre rico em que gás? CO2. CO2. Então, o sangue do lado direito nunca pode se misturar com o sangue do lado esquerdo em condições normais. Por isso, a gente, alguns autores até colocam coração direito e coração esquerdo. Entendeu? Tá? Quando o cara fala coração esquerdo, ele não tá querendo dizer que o cara tem dois corações. Ele tá querendo dizer o lado esquerdo do coração. Ou seja, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando eu falo coração direito, eu tô querendo dizer o seguinte. Átrio direito e ventrículo direito. A partir do momento que eu tenho uma comunicação aqui, ó, eu tenho passagem de CO2 pra cá. Eu tenho passagem de CO2 pra cá. O que que acontece? Em vez de eu entregar uma concentração alta de oxigênio, eu acabo entregando, além do oxigênio, entregando também gás carbônico. Isso não é o normal. O esperado é você entregar o quê? Uma alta de pressão TAO2. Eu preciso disso aqui, ó, pro meu tecido. Eu preciso de uma alta pressão de oxigênio. Pra quê? Pra conseguir perfundir, pra conseguir fazer a difusão de oxigênio pra todos os tecidos e entregar. A partir do momento que eu tenho uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, mistura, volume, o líquido, né, o sangue, do lado direito com o lado esquerdo. Então as concentrações de oxigênio e de gás carbônico se misturam. Consequentemente, a pressão de oxigênio diminui, a pressão de gás carbônico aumenta. E aí eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá entregando o tempo todo, não só oxigênio, mas eu vou tá entregando o tempo todo também gás carbônico, o que não é o esperado pra gente. Então, ó, vamos pra outro quadro. A Emira falou o seguinte, ela falou, ah, Felipe, é comum a comunicação interatrial porque, por causa da presença do forame oval, olha o que acontece. Quando a gente, se eu tô falando de um indivíduo, tá, e aí entra a diferença da medicina pros outros cursos. Quando a gente vai estudar anatomia cardiovascular nos outros cursos, a gente não estuda no período fetal. A gente só estuda, ah, o cara nasceu, o que que ele tem? Grande circulação, pequena circulação. Mas e no período fetal? Porra, ele tem outra circulação, que é derivada, então, da veia e da artéria umbilical. Só que o que que acontece lá no nenenzinho? Quando o nenenzinho tá aqui, esse é o coraçãozinho do neném, a pergunta é, esse nenenzinho respira? Não. Mas ele precisa de oxigênio, não precisa? Esse oxigênio vem de onde? Da mãe, através do cordão umbilical. Curiosidade, não é através da artéria umbilical, é através da veia umbilical. Mas a artéria e a veia umbilical, elas entram pelo mesmo lado. Olha o que acontece. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Pergunta pra vocês, em vocês, que não estão mais, né, na barriga da mamãe, qual o lado mais forte? O lado direito ou o lado esquerdo? O lado esquerdo é sempre que bombeia sangue pro corpo. O lado esquerdo é rico em oxigênio. O lado esquerdo manda sangue pra onde? Pra grande circulação. Então, se eu estivesse falando aqui, ó, eu teria aqui, ó, circulação sistêmica. Se eu estivesse vendo aqui, eu estaria bombeando a circulação pulmonar. Pô, Felipe, mas o pulmão é vizinho do coração. Será que eu preciso tanta força assim pra bombear pro cara que tá do meu lado? Entendeu? Não. Então, qualquer forcinha que ele faça, já vai. Mas, pô, e pra bombear pra cabeça e pra bombear pro dedão do pé? Aí a pressão é grande. Então, aqui, eu preciso de uma pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio. E aí, ó, já até falei pra vocês lá na nossa aula de pressão arterial, que, na verdade, a gente não tem uma pressão de 120 por 80. A gente tem uma pressão só. Mas essa pressão, ela oscila entre 120 e 80. Por quê? Porque eu tenho meu momento de sístole e meu momento de diástole. Então, ela fica oscilando. Contraiu 120 e ela achou 80. Beleza? Então, aqui eu tenho uma pressão maior. Só que, quando eu tô falando da minha criancinha, ela não respira. Porque, então, esse sangue, esse oxigênio, ele vai chegar de outra fonte. Então, no adulto, na gente, o que que acontece? Na circulação pulmonar, aqui, nessa parte aqui, ó, eu vou ter liberação de CO2. E eu vou ter aqui a captação de O2. Isso aqui acontece dentro do pulmão. Aí, o sangue volta. Volta pra onde? Lá pro átrio esquerdo, rico em oxigênio. Aí, eu vou ter muita quantidade de oxigênio aqui, muita quantidade de oxigênio aqui. E depois, eu vou estar mandando oxigênio pros tecidos. Aí, quando ele vai lá pro tecido, entrega oxigênio, volta. Volta pra onde? Pelo lado direito. Pelo lado direito. Pelas veias. Cavas. Cavas. Cavas, trazendo o que? CO2. CO2. Beleza. Até aí, tudo bonitinho. Então, é como se ele fizesse um 8. Eu saio pela artéria orta do ventrículo esquerdo. Essa artéria orta, então, ela forma o arco. Artéria prongobroxefálica, carótida comum, subclávia, desce. Tá? E depois vai ter artéria orta descendente, torácica. Cruza o hiato aórtico, artéria orta descendente abdominal. Depois vira artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa. Vai descendo femoral, tibial, poplígia. E pá, e vai distribuindo, né? Daqui do braço também, da subclávia. Sai axilar, braquial, radial, unar e vai embora. Tá? Fazendo o quê? Levando sangue. E depois, todo esse sangue vem sendo recolhido. Quando eu tô levando sangue pra grande circulação, eu tô levando oxigênio. Quando eu tô trazendo sangue da grande circulação, qual é o meu objetivo? Trazer gás carbônico. Maravilha. Então, eu tô fazendo isso o tempo todo. Só que no bebezinho que esse sangue não vai pro pulmão, ou quando ele vai pro pulmão, é lógico que ele vai pro pulmão, perdão. Ele vai pro pulmão, mas quando chega no pulmão, cadê o oxigênio do pulmão? Porque a gente consegue oxigênio como? A gente consegue oxigênio através da nossa respiração. Inspirei. O que que eu faço? Diminua a pressão, entra ar, faz captação de oxigênio. Expirei. Aumenta a pressão, sai ar, expulsa gás carbônico. E na criancinha? Não tem inspiração e expiração. Então, ele vai ter que receber. Só que, olha o que acontece. Na minha criancinha, o cordão umbilical, o bem umbilical, a artéria umbilical, vão ter acesso ao coração. Aí, a grande pergunta. Por que lado eles acessam o coração? Em que cavidade eles acessam o coração? Quando chega o sangue do cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical entra aqui, ó. Olha o que acontece. Entrou. Porra, podia entrar do lado esquerdo, não podia, mas é por um capricho ele entra do lado direito. Só que, se a gente parar pra pensar, porra, o lado direito, ele bombeia sangue pra onde? Pro pulmão. Sim. Mas quem precisa de oxigênio? Os tecidos. Ah, o pulmão vai precisar, porque também vai, mas ele vai receber um pouquinho depois. Então, o que acontece? Na gente, na gente, o nosso lado direito é mais fraco do que o lado esquerdo. Quando chega no bebê, ele vai estar recebendo da mãe aonde? Do lado direito. No átrio direito. Então, esse sangue vai chegar aqui, ó. No átrio direito. Rico em? Oxigênio. Oxigênio. Cara, só que quem entrega oxigênio pro corpo da criança? O átrio esquerdo. Então, aqui vai existir uma passagem, que é chamada de forame oval. Aí, a pergunta é, o forame oval vai funcionar como se fosse uma válvula. Toda vez que esse átrio direito recebe sangue da mãe, porque o sangue é pulsátil, toda vez que ele recebe, a pressão aumenta. A pressão aumenta, a porta abre e ele vai empurrar sangue, então, do lado direito para o lado esquerdo. Aí, o lado esquerdo recebe oxigênio. Aí, sim, quando o lado esquerdo recebe oxigênio, ele passa sangue oxigenado para o ventrículo esquerdo e depois do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, se você parar para pensar, o que é importante a gente lembrar disso aqui? Toda passagem de sangue que acontece, isso vocês vão ver no gráfico lá, tá? Aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, depois a gente vai voltar para o gráfico e vocês vão ver. Toda passagem de sangue que passa de cavidade para cavidade, ele sempre passa por diferença de pressão. Tem muita gente aqui, empurra para lá, até equilibrar a pressão, entendeu? Mas para passar, tem que ter uma porta. Toda porta, então, ela vai permitir a passagem, desde que a pressão seja maior para poder empurrar essa porta e abrir. Felipe, se a pressão é igual, a porta fica fechada, não tem passagem de lado para lado. Já viu aquelas portinhas que, tipo mola, né? Que você empurra para um lado, vai, empurra para o outro, vai? Aqui é a mesma coisa. As válvulas, elas são claras, são direcionadas num sentido, mas se você aumenta a pressão daqui para lá, o sangue vai empurrar daqui para lá. Se você aumenta a pressão de lá para cá, o sangue vai empurrar, fechando a porta. Então, o que acontece? Qual é a maior pressão? Quem tem maior pressão de sangue? A mãe ou o feto? Nesse caso aí? Em qualquer caso, em qualquer mãe que está em gestação. A mãe, né? A mãe. Então, se a mãe tem mais pressão do que a criança, quando ela joga o sangue aqui, a pressão aqui não é maior do que a pressão aqui? Sim ou não? Então, a passagem de sangue vai ser de onde? Ato direito para a ato esquerdo, certo? Depois, quando a mãe entra em diástole, a pressão da mãe diminui. O que acontece? O porano oval fecha, aí o sangue passa de ato esquerdo para ventrículo esquerdo. Aí, quando a criança entra em sístole, o ventrículo contrai. A válvula mitral fecha, a válvula semilunar aórtica abre e o sangue é expulso pela artéria aórtica. O Felipe, mas essa parte ali do ventrículo direito da criança, quando chega o... A válvula dela sempre vai estar fechada, então, ali no... Não, não. Aqui que você fala? Direito? Aqui? Não. Essa vai funcionar como... Essa aqui, ó, ele vai passar. Só que no sangue da criança, na circulação da criança, esse sangue, ao mesmo tempo que ele passa para cá, ele também passa para cá, ó. Só que qual que é a grande diferença da criança? Quando você vai olhar, por exemplo, a circulação fetal, na circulação do adulto aparece assim, sangue azul e sangue vermelho, né? O sangue vermelho representa o quê? O sangue vermelho representa o sangue rico em oxigênio. O sangue azul representa o sangue rico em gás carbônico. Olha como é que vai acontecer na criança. Aqui vai sair o quê? Um sangue... Vermelho? Vermelho. Rico em... O2. Oxigênio. Rico em oxigênio. Beleza. Só que se eu olhar esse lado aqui, ó... Tá? Esse lado que está saindo aqui, ele vai sair um pouquinho diferente, ó. Ele vai sair aqui... Ah, ele sai vermelho? Não, ele sai azul, mas ele sai um azul diferente. Tá? Por quê? Ele sai com CO2? Sai. Mas ele também sai com... Oxigênio. Por quê? Porque se eu parar para pensar, o oxigênio veio pelo ato direito. Então, esse oxigênio que estava do lado direito, ele passou para cá, para o ventrículo direito, ao mesmo tempo que ele passou para o ato esquerdo. Sim. Então, esse sangue que sai do ventrículo direito para os pulmões, ele é um sangue só rico em gás carbônico? Não. Ele também tem oxigênio. Então, quando eu olho circulação fetal, eu vou ter um sangue vermelho, que sai para a grande circulação do ventrículo esquerdo. Eu vou ter um sangue roxo. Tá? Que é mais... Mas não é um sangue venoso, por exemplo. Tá? Que está saindo, então, do lado direito. E eu vou ter um sangue azul, clarinho. Tá? Que é o sangue que está fazendo o quê? Voltando. Voltando. Por quê? Porque aí, na volta, não tem mais oxigênio. Aí, na volta, é só gás carbônico. Entendi. Então, no feto, eu vou ter três tipos de sangue. Com muita concentração de oxigênio. Com uma concentração de oxigênio intermediária. Tá? Por quê? Porque passou do ato direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a artéria, trânsito pulmonar. E eu vou ter um sangue rico em gás carbônico. Que sangue é esse? É o sangue que está voltando. Entendeu? Então, esse que sai aí do ventrículo direito, que é o roxo, no caso, ele, se querendo ou não, ele vai um pouco para o pulmão. Ele vai para o pulmão. Até porque ele tem que oxigenar os tecidos do pulmão. O tecido do pulmão também vai precisar receber oxigênio. Agora, o sangue que volta, não. Aí é só gás carbônico. Então, na criancinha, ele tem três. Aí, olha o que acontece aqui. Pô, a criancinha nasceu o cordão umbilical da criança. A criancinha estava aqui. Cortei o cordão umbilical que estava chegando sangue aqui, né? Peraí. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aí, olha o que aconteceu. A mãezinha chegou aqui. Opa! Acabou a festa. Nasceu. Agora se vira. Né? O que que acontece? Chega mais sangue no átrio direito? Sim ou não? Vai chegar sangue no lado direito, ué. Sempre chega no lado direito. Não, não, não. Chega em tudo quanto é lugar. Beleza. Mas vai chegar sangue da mãe se cortou com o cordão umbilical? Não. Cortou? Tchau. Um abraço. Não chega mais. Quem que gerava aumento de pressão do lado direito? Não era a pulsação da mãe? Sim. Então, a partir do momento, aqui eu tinha um forame, ó. Aqui eu tinha um forame. Esse forame, ele permitia a abertura daqui pra cá, ó. Sim. Por quê? Porque a pressão daqui era alta. Sim. Certo? A pressão alta fazia com que passasse pelo forame oval e chegasse aqui. A partir do momento que cortou... Ele já fecha. Ele fecha. Mas ele fecha por quê? Porque a pressão do lado esquerdo agora passa a ser maior do que a pressão do lado direito. Então, a partir do momento que fechou, olha o que acontece. A pressão nossa direita é sempre maior do que a esquerda. E aí, a tendência é fazer o quê? Fecha isso aqui e nunca mais abre. Entendeu? Então, qual é o normal? Sempre, pô, a porta tá sempre abrindo da direita pra esquerda. Por quê? Porque a pressão daqui tá maior do que lá. Cortei o cordão umbilical. Não, agora o lado esquerdo é maior do que a do direito. Sempre, sempre. Então, eu vou estar sempre empurrando a porta no sentido de fechar. Então, ele nunca mais vai abrir. Só que tem algumas criancinhas que nascem com uma falha da abertura. É como se eu fechasse a porta e ela ficasse um vãozinho aberto. Certo. Sabe? E aí, tá vazando um pouquinho do lado esquerdo pro lado direito. Felipe, isso é comunicação interatrial? A CIA? Não. Isso é uma falha de fechamento de forame oval. Isso é normal em algumas crianças, principalmente nos três primeiros meses. E a pessoa, quando for fazer a ausculta cardíaca, normalmente, o médico, ele vai lá e vai pensar Opa, peraí, ainda tem uma falhazinha. Ah, mas meu filho vai ter que operar, vai ter que fazer alguma coisa. Não. Vamos esperar. Por quê? Porque na maioria das vezes isso tu testa sozinho. Então, não tem por que operar. A partir do momento que aconteceu isso, acabou a circulação fetal. Agora a gente vem pro normal. O que é o normal? Lado direito mais forte. Lado esquerdo mais forte. Lado direito mais fraco. Aí o que a gente tem que lembrar aqui. Esse mesmo coração, ele vai bombear a sangue. Esse mesmo coração, ele vai bombear a sangue. Só que ele trabalha em dois momentos. Ele trabalha em um momento de diástole e em um momento de sístole. Certo? Sim. Tá? O que é a diástole? A diástole é o relaxamento. Então, pensa no seguinte, ó. Diástole não é relaxamento. Sístole não é contração. Tá? Aí quebra o primeiro mito. Pra vocês entenderem o complexo como um todo. Foi enganada a gente inteira. Não, não. Não é que foi enganada. É porque a gente usa isso como sinônimo. Porque senão, o que você falaria assim? Sístole atrial, diástole atrial. Sístole ventricular, diástole ventricular. Para tudo. É muito mais fácil você entender o seguinte. Diástole é o momento de passagem de sangue de átrios para ventrículo. Por que que eu falo pra você não decorar? Então, o que acontece no momento de diástole? Passa sangue daqui pra cá. Isso é a diástole. Então, é o momento em que os ventrículos estão contraídos ou relaxados. Você aprendeu que diástole é relaxamento, não é isso? Isso. Porque quem tá relaxado? Ventrículo. Então, qual é a parte mais importante do coração? Do ventrículo. Os ventrículos são as partes mais importantes porque eles têm a função de bomba. Então, o que que é diástole? É o momento em que o átrio direito tá passando sangue pro ventrículo direito. O átrio esquerdo tá passando sangue pro ventrículo esquerdo. Só que se eu parar pra pensar, o que que tá acontecendo no ventrículo nesse momento? Tá contraído ou tá relaxado? Nesse momento ele tá relaxado. O ventrículo. Beleza. Então, o ventrículo tá... Quando ele relaxa, meio que ele tá abrindo, né? Pra receber o sangue. Quando ele relaxa, ele gera uma pressão negativa. Consequentemente, ele recebe o sangue. Mas o que que tá acontecendo no átrio nesse mesmo momento? Ela tá recebendo o sangue. Não. O átrio? O átrio... Peraí, peraí. O ventrículo tá sem o sangue. Relaxado. Peraí, peraí, peraí. Olha só. Na diástole, o átrio não tá recebendo sangue? Sim. De quem? O átrio não, perdão. Os ventrículos não estão recebendo sangue? Sim. De quem que o ventrículo recebe sangue? Dos átrios. Dos átrios. Então, o átrio tá contraído ou tá relaxado? Tá contraído. Ele tá empurrando. Entendeu? Então, o que que eu tenho no primeiro momento? Pensa o seguinte, é como se tivesse aqui, ó. Primeiro, eu contraio os átrios... De cima pra baixo. Depois, eu contraio os ventrículos de baixo pra cima. Por que que eu contraio o ventrículo de baixo pra cima? Porque a saída da artéria aorta é pra cima, a saída da artéria trono-pulmonar é pra cima. A gente vai ver isso depois nesse sistema de condução. Então, nesse mesmo momento, os átrios estão... Contraídos. Só que aí, por que que a gente fala o seguinte, diástole contração, cístole relaxamento? Porque se os átrios não contraírem o simples relaxamento do ventrículo, já gera uma pressão negativa suficiente pra puxar o sangue de cima pra baixo. É a força da gravidade mesmo? É, eu tenho a força da gravidade, mas é como se eu tivesse uma seringa também. Quando você puxa a seringa, você não gera uma pressão negativa dentro do êmbolo da... Quando eu puxo o êmbolo da seringa, eu não gera uma pressão negativa? O que que ele faz? Ele não suga. Então, é toda vez que o nosso ventrículo relaxa, o que que ele faz? Ele puxa sangue de cima pra baixo. Só que nesse momento, os átrios estão contraídos. Só que se vocês forem estudar um coração em situ, vocês vão perceber que a parede do átrio, ela é muito fininha. Muito. A força de contração do átrio, ela é muito pequena. Então, se o átrio não contrair, tem problema nenhum. O relaxamento do ventrículo dá conta de puxar o sangue de cima pra baixo. Por que que a parede do ventrículo esquerdo é mais forte? Porque eu tenho que bombear para mais longe. O lado mais forte é sempre o lado que vai ter que fazer mais força. Então, assim, nossa, mas por que que ele é mais forte? Ele é mais forte que como ele é obrigado a bombear para mais longe, ele é obrigado a fazer mais força. Então, consequentemente, eu gero uma hipertrofia. Então, quando eu corto um coração e vejo o coração aberto, aquela parede que é mais grossona, ventrículo esquerdo. A parede que é mais fininha, ventrículo direito. As paredes que parece que não são nem paredes, são só bolsas, são os átrios. Por quê? Porque não precisa contrair. O sangue chega e o sangue é puxado de cima pra baixo. Primeiro momento, diástole. Segundo momento agora, mesmo coração aqui. Só que agora... Então, voltando aqui, ó. Se os átrios estão mandando sangue para os ventrículos durante a diástole... Aqui eu não tenho uma válvula? Sim, tem cúspide. E aqui eu tenho uma válvula? Uhum. Mitral, certo? Só que, infelizmente, a gente tem nomes para essas válvulas, né? Essa aqui é a tricúspide, mas também é chamada de átrio ventricular direita. Essa aqui é mitral, também chamada de bicúspide ou átrio ventricular esquerda. É tudo sinônimo, tá? Você pode chamar só de tricúspide e bicúspide, ou só de mitral e tricúspide, ou só de átrio ventricular direita e átrio ventricular esquerda. O fato é que, se eu estou em diástole, o sangue está passando de átrios para ventrículos. As válvulas átrio ventriculares estão abertas ou fechadas? Estão abertas, porque está passando. Sim. Moleza? Uhum. Em todo momento de diástole, válvulas átrio ventriculares abertas. Mitral e tricúspide sempre abertas. Agora, quando eu estou passando aqui, eu tenho, por exemplo, aqui uma válvula que vai controlar a minha saída para a aorta, que vai ser a minha válvula aórtica. Eu tenho uma válvula que vai controlar a saída para a artéria pulmonar, que vai ser a válvula pulmonar. Se eu estou em momento de diástole, as válvulas átrio ventriculares estão abertas e as válvulas semilunares são a aorta e pulmonar. Fechada, certo? Por quê? Porque senão é a mesma coisa que eu pegar uma pasta de dente, cortar de um lado, cortar do outro e apertar no meio. Sai para um lado, sai para o outro. Então, o sangue tem que ser direcionado. Se eu estou recebendo daqui, embaixo fecha. Na verdade, não é embaixo. Estou desenhando aqui para baixo, mas a saída da artéria é aota por cima, a saída da artéria é aota por cima. Mas só para ficar mais esquematizado. Então, se as válvulas átrio ventriculares estão abertas, as semilunares estão obrigatoriamente... Fechadas. Fechadas. Moleza até aí? Uhum. Vamos para o próximo. Agora, olha o que está acontecendo. Aqui fecha. Aqui fecha. Aqui abre. Aqui abre. Certo? Certo. E aí, eu vou ter passagem de sangue nesse sentido. Lembrando que não é por baixo, né? É por cima só para ficar mais facinho. Tá? O que está acontecendo agora? O momento é esse. Cístole ou diártelo? Agora é a cístole. Não. É a cístole. A cístole não é o momento de contração do ventrículo? Quando contrai o ventrículo, a pressão do ventrículo aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Se a pressão do ventrículo aumenta, o que vai acontecer? Eu abro as válvulas semilunares e fecho as válvulas átrio ventriculares. Então, fecha as válvulas de cima, abre as válvulas de baixo. Sim ou não? Sim. Moleza até aqui? Uhum. Então, beleza. O que é uma bulha cardíaca? A bulha é o barulho, né? Tu não tá? Ou eu tô errado? Mas mais ou menos esse... Se não é tu não tá perto, né? Tá perto, ó. Eu tenho bulhas cardíacas. A bulha cardíaca não é o tum-tum do coração? É o cis. Beleza. Então, cada barulhinho desse representa uma bulha. Quando você vai fazer a ausculta, a gente tem aparentemente duas bulhas. Uma bulha durante a cístole, uma bulha durante a diástole. Tranquilo até aí? Uhum. Agora o que vocês têm que entender é o seguinte. O que que significa esse barulhinho? O que que você tá escutando? Lembra que eu falei que uma valva parece uma porta que abre e fecha? Então, no caso, vai ser o barulho dela fechando? É, como se você desse uma porrada na porta. Pá! Fechou. Passa alguém? Não. Não. Então, o que que é a bulha? É o sangue tentando voltar e batendo na porta. Ah, entendi. Entendeu? Então, a bulha, o barulho que você escuta em si é do sangue tentando voltar, batendo na válvula e encontrando a válvula fechada. Então, o que que ele faz? Tum. E depois? Tum. Primeira bulha. Só que aqui, no ventrículo, ó. Vou fazer um outro desenhozinho pra vocês. No ventrículo, tá? Eu vou ter aqui, ó. Coraçãozinho. Beleza. Aí, eu vou ter aqui, ó. Eu vou desenhar só daqui, tá? É, ó. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Aí, aqui, eu tenho uma passagem e aqui em cima eu vou ter outra passagem. Olha o que acontece. Outra passagem aqui. Lembra que as passagens nunca ficam abertas ao mesmo tempo? Sim. Por quê? Porque se eu tô recebendo sangue daqui, sístole ou diástole? Diástole. Moleza? Sim. Diástole. Se eu tô recebendo sangue daqui, o ventrículo tá contraído ou tá relaxado? Tá relaxado. Tá relaxado. Se o ventrículo tá relaxado, a pressão do ventrículo tá grande ou pequena? Pequena. Tá pequena. Tá pequena. Quando você tem uma pressão pequena, eu não tenho uma tendência de puxar? Uhum. Tá fechado. Beleza. Só que assim, eu não vou ter uma tendência de puxar o sangue de volta da artéria aorta e puxar o sangue de volta da artéria tronco pulmonar? A tendência é, mas aí como tá fechado, ele vai bater ali. Não é que como tá fechado. A tendência é, quando eu gero uma pressão negativa, o sangue tenta voltar. Esse sangue que tenta voltar, ele empurra a válvula e fecha a válvula. E aí bate na válvula. É a mesma coisa, eu pego uma porta entreaberta. Se a porta entreaberta e ela abre no sentido de lá, se eu empurrar a porta, ela faz o quê? Abre. Ela abre. Agora, se a porta tá entreaberta e o cara vier de lá pra cá e empurrar, o que acontece com ela? Fecha. Ela não vai. Fecha e dá aquela porrada. Então, vamos supor que eu tenho uma porta encostadinha. Aí o cara vai lá, bota uma força e pum, empurra. Ela arreganha toda, abre e passa. Beleza? A porta tá encostadinha, o cara vem correndo e bate. O que acontece? Fecha. Fecha. Pum, parou, travou. É isso que acontece. Então, quando eu tô em momento de diástole, as válvulas atroventriculares estão abertas. Tá passando sangue? Tá? Tá escutando alguma batida ali? Não, porque a porta tá aberta. Agora, quando ele tenta voltar aqui, o que acontece com essa válvula? Ela fecha. E aí eu tenho um tum. Primeira bulha. Tá vendo? Primeira ou segunda bulha? Esquece primeiro ou segunda. Depois a gente vai ver isso. Tá? Beleza. Agora, no outro desenho. Tenho aqui. Belezinha. Aí, agora, olha o que aconteceu. Agora, eu tô mandando sangue daqui pra cá, ó. Tô mandando sangue pra cá e tô mandando sangue pra cá. Beleza. Momento de contração dos ventrículos, ó. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. A pressão aqui tá maior. Contraiu. O ventrículo. O ventrículo, certo? Uhum. O sangue pode voltar pra cima? Não. O que acontece com a válvula lá de cima, então? E fecha. Fecha. Então, aqui eu tenho o fechamento daqui. Só que quando esse sangue tentar voltar do ventrículo direito pro ato direito, para, do ventrículo esquerdo pro ato esquerdo, para, os dois ventrículos não contraem ao mesmo tempo? Uhum. Então, os dois fechamentos das válvulas ato ventrículo-retriculares não acontecem ao mesmo tempo? Uhum. Eles estão simultâneos. O que você vai escutar? Tum. Felipe, mas são duas válvulas. São duas válvulas, não é isso? Uhum. Eu não teria que escutar uma batida daqui, uma batida daqui. Escuta, só que você escuta as duas ao mesmo tempo. É como se duas portas batessem ao mesmo tempo. Quantos barulhos você escuta? Um. Um só. Entendeu? Mas esse som, na verdade, ele representa o batimento, a batida das duas. Uhum. Tranquilo até aí? Sim. Então, qual é a batida mais forte? Quando fecha essa válvula na sístole? Ou quando fecha essa válvula na diástole? Eu acho que é a sístole. Sem chutar. Não é uma porta? Não é uma porta? Sim. Quem empurra a porta com mais força? O coração, o ventrículo quando está contraído ou o ventrículo quando está relaxando? Ventrículo quando está contraído. Fácil? Então é isso. Na sístole, o barulho sempre vai ser maior do que da diástole. Tranquilo? Por quê? Porque na sístole o coração está fazendo força. Então a pressão sobre as válvulas atroventriculares aqui, ela é muito grande. Então eu vou escutar. Tum. Depois, o ventrículo relaxa. O sangue tenta voltar da artéria orta e da artéria pulmonar pelas válvulas semilunares. Isso. Fecha de novo. Fecha de novo. Então quando a gente fala de primeira bulha, a primeira bulha é a sistólica. Que a gente sempre começa a contar a partir da contração e não do relaxamento. Qual é a bulha mais forte, mais alta? A primeira ou a segunda? Eu acho que essa é a primeira, né? Primeira. Então o teu coração ele vai fazer tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Ou seja, uma primeira bulha alta, uma segunda bulha baixa. Entendeu? Primeira bulha maior representa a sístole. A segunda bulha menor representa a diástole. Só que lembrando, cada bulha representa o sangue batendo e parando. Felipe, mas eu sempre aprendi que a bulha representa a passagem de sangue. Passagem de sangue, cara. Quando você vai fazer um ecocardiograma, o que você escuta? Hum, hum, hum. A passagem do sangue é como você pensa, como se você estivesse abrindo uma torneira com pressão. Você vai escutar aquilo. Esse é o tipo de bom, professor, não. Isso, espera aí. É isso a passagem do sangue. Hum, hum. O sangue quando é bombeado, ele sempre faz com ele. Hum, 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 hum. Porque ele tá passando. O que que eu não posso escutar? Tum, 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 tum. O barulho não tem que ser seco? Sim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Aí, de repente, você vai fazer a ausculta, você escuta assim, ó. Tum, tum. É o sopro, né? É o sopro. O sopro tem um barulho de vazamento. É como se aquela porta estivesse trancada, mas não estivesse completamente fechada. Tá vazando, escapando alguma água. Pensa quando você pega uma mangueira com muita pressão e, de repente, a mangueira tá com um corte ou tá com um furo. Qual o barulho que ela faz? Tô tá vazando. É isso aí. É vazamento. Então, Felipe, se eu tenho um sopro na primeira bulha, quais são as válvulas que podem estar comprometidas? O látrio. As? Pulmonares. Não, peraí. As átrios, né? As átrios ventriculares, não é isso? Mitral e tricúspio. Beleza. Felipe, qual a bulha que tá comprometida? Vocês não vão saber, nem agora, nem na hora do internato, nem na hora da residência. Isso aí tá muito intensa. Porque a gente tem os focos cardíacos. Foco mitral, foco tricúspio, foco aórtico e foco pulmonar. Quando você chegar, comprar o seu esteto Litsman e colocar no peito do paciente, a única coisa que você vai escutar é tum-tum. Se você colocar um esteto BIC, a única coisa que você vai escutar é tum-tum. E eu falo pros alunos, eu falo, cara, foda-se se você tem um Litsman ou um BIC. É, porque o teu ouvido não é um Litsman, entendeu? O teu ouvido é um BIC. Então, cara, vai de BIC por enquanto, até você aperfeiçoar a sua audição. Então, o que adianta você ter um puta equipamento se você não sabe manusear aquilo? E outra coisa, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas... Então, assim, cada um tem o seu tempo. Eu sempre falo pras pessoas, o que você precisa escutar primeiro? Tum-tum. Pronto, você escuta? Ah, escuta só do ouvido, só do... Não interessa. Eu tenho que escutar o tum-tum. E eu tenho que saber que o primeiro tum é a sístole, o segundo tum é a diástole. Tá. Felipe, no primeiro tum, fez... Epa, barulhinho estranho. Parece um sopro. O que eu vou fazer? Manda fazer um ecocardiograma. Aí, no ecocardiograma, o cara vai falar, olha, tem uma abertura, um refluxo, né, de valva tal, de valva tal, de quantos por cento... Vai te explicar tudinho. Mas antes de você mandar o cara fazer um eco, você só fez só uma escuta. Se ele fez tum-tum seco, beleza. Se fez um tz... Barulhinho, tum-tz-tum, sopro. Tá? Porra, mas eu trabalho agora... Ah, a Emira tá de dificuldade de escutar tudo, mas ela começa a trabalhar com cardio. Porra, ela vai escutar todo dia, cara. Todo paciente. O ouvido dela vai ficar mais sensível pra escutar. O ouvido dela, essa sensibilidade vai aumentar. Não é uma coisa se você tá vendo um raio-x pela primeira vez. O cara te mostra um raio-x de tórax lá, você olha. O que você tá vendo? Dois pulmões. Porra, o que todo mundo vê. Aí, depois de um tempo, você... De tanto ver raio-x, você fala, epa, peraí. Esse aqui tá estranho. Peraí, isso aqui tá esquisito. Ih, peraí, essa manchinha aqui, epa. Você começa a observar detalhes que você não via antes. Mas por quê? Porque o teu olho tá mais refinado. Mostra o raio-x de tórax por ortopedista. Não vai saber, nunca. É isso que acontece. Infelizmente, quando a gente vai numa emergência, por exemplo. Hoje foi a Xi, foi na emergência levar a mãe dela lá. Aí ela chega na emergência. Quem tá fazendo plantão na emergência? Um pneu. Cara, fodeu. Ela chega com dor no ciático, tá o pneu mular. E aí? Eu não vejo isso há anos, desde a época da faculdade. Entendeu? Então, assim, por que o cara vai se especializando? Por que se o cara vê aquilo todo dia, aquilo vai ficando mais simples pra ele? Então, se você faz ausculta, como é que você vai melhorar esse treinamento? Fazendo, repetindo, 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 repetindo. Então, eu sempre brinco com os alunos. Tanto faz pra vocês agora ter um litmo ou um bique. O que vocês vão escutar vai ser a mesma coisa. Pra você conseguir, você pega um médico foda, que é um cardio, normalmente ele nem leva o litmo dele. Ele vai lá no hospital, pega o do hospital mesmo, coloca e fala, epa, peraí. Ó, no foco tal tem isso, no foco tal tem isso. Mas por quê? Porque o ouvido dele é tão apurado. Entendeu? É claro que tem diferença de um litmo pra um bique. Não tô... Claro, né? Mas dá pra escutar do mesmo jeito. Mas é que teu ouvido é tão grosseiro que você não percebe essa diferença. Quando teu ouvido for apurado, aí você vai falar assim, caraca, tem diferença desse aparelho pra esse. Mas por enquanto, é a mesma coisa, tudo pra vocês. Vamos no mais basiquinho, né? É. Ah, esse aí é o que eu recomendo. A galera gosta do litmo, eu gosto. Ah, a vantagem do litmo é que ele fica pra tua vida toda, né? Então, voltando aqui, a gente tem duas bulhas. A primeira bulha é mais alta, a segunda bulha é mais baixa. A primeira bulha é o quê? Sístole. A segunda bulha é o quê? Diástole. Se tem sopro, o que você vai escutar não é o barulho seco. Você vai escutar o quê? Um tss. Que pode ser na primeira ou pode ser na segunda. Se for na primeira, mitral ou tricúspide. Se for na segunda, vai ser semilunar, aórtica ou pulmonar. Agora nós vamos... Vamos pra cá. Sistema de condução. Sistema de condução. O que que é importante no sistema de condução? Eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho tipos de músculos diferentes. Musculo liso, músculo cardíaco e músculo esquelético. Ponto. Tá? Quando eu falo de músculo liso, eu falo de um músculo que ele tem... Que ele é autônomo. No liso. O que que significa ser autônomo? Ele independe da nossa vontade. Porque ele é comandado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Só que, independente da nossa vontade, não significa ser um músculo independente. Por quê? Porque ele depende do nosso sistema nervoso. Eles falam que depende da nossa vontade consciente. Quando eu falo dos músculos somáticos, tá? Que são os músculos esqueléticos. Todo músculo estriado esquelético é obrigatoriamente somático. Todo, todo, todo. Ou seja, ele recebe inervação somática, que é uma inervação voluntária. Eu sou comandado pelo sistema nervoso? Sou. E, além de ser acomodado pelo sistema nervoso, ainda depende da sua vontade consciente. Então, o que acontece com o músculo estriado esquelético? Você tá sentado aqui na aula porque você quer. A Emira foi passar o café porque ela quer. Ah, mas se eu não quiser, deixa o café queimar. Se eu não quiser desligar o fogão, deixa eu pegar fogo na casa. Você faz as coisas porque você quer. Você se movimenta porque você quer. O músculo cardíaco, ele tem uma peculiaridade. Ele é, ao mesmo tempo que ele é autônomo, ou seja, que o nosso sistema nervoso manda informação pra ele acelerar ou desacelerar, ele também é independente. E aí, quando eu falo independente, eu falo no seguinte sentido. Independente, eu não dependo do sistema nervoso pra nada. Ou seja, se o meu sistema nervoso não quiser mandar informação nenhuma, eu continuo batendo da minha vez. Se eu tirar o coração de um cara pra fazer um transplante, enquanto o coração estiver na tua mão, ele continua batendo por um período de tempo. O que que ele precisa? De oxigênio e nutrientes. Mas, Felipe, por que que todo músculo precisa do sistema nervoso para contrair? Todo músculo esquelético e todo músculo liso. Porque toda contração, quando a gente estuda a fisiologia da contração, não sei se vocês se lembram disso. Quando a gente estuda a fisiologia da contração, o que que a gente aprende? Que dentro da fisiologia da contração, pra que o músculo contraia, a primeira coisa que tem que acontecer, ele tem que receber uma carga elétrica. Quando o músculo recebe uma carga elétrica, que é chamada de potencial de ação, esse potencial de ação, então, ele gera uma despolarização, que gera liberação de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos e que, consequentemente, vai gerar, né? A presença do cálcio vai gerar a atração entre as proteínas actina e miogina e gerar a contração muscular. Beleza, maravilha. Só que, olha o que que acontece. Quando eu falo pra vocês que o músculo, ele é independente, eu tô querendo dizer que ele não recebe essa carga elétrica de ninguém. Então, se eu tenho alguém que é independente, se eu não recebo carga elétrica de ninguém, eu tenho que ser capaz de produzir e propagar a minha própria carga elétrica. Então, eu sempre dou um exemplo quando eu falo com meus alunos. Falando de tal, né? Emira, você é independente ou você é dependente? O que que a gente pensa quando você fala isso pra você? Fala, Carol, você já é uma moça independente? O que que você entende quando eu faço essa pergunta pra você? Quando eu falo que você é independente, você não depende de ninguém. Você consegue fazer suas ações sozinhas. Principalmente quando a gente fala isso, a gente pensa financeiramente, né? Você se sustenta sozinha? Não? Beleza. Então, tá beleza, tá? Só que, assim, tem duas formas de ser independente, tá? Aí tem gente que fala assim, nossa, eu sou independente. Aí fala, você se sustenta sozinha, você não depende do meu pai? Não, meu pai me dá uma mesada, mas com a minha mesada eu que... Porra, então não, cara. Independente que você não tem de coronavírus, não. Independente? É quando você não depende de ninguém pra nada. Essa pessoa que tem autonomia pra controlar o dinheiro dela, poxa, papai deposita 5 mil, deposita 10 mil pra mim, eu pago a faculdade, pago isso, pago aquilo, não sei o que, compro minha roupa, saio, faço, não sei o que, lá eu sou independente. Não, você não é independente, você depende do teu pai, mas você tem autonomia pra tomar as suas decisões. Quando você é criança, nem autonomia você tem, né? Vai comer o que hoje? Arroz e feijão? Ah, pai, eu queria... Vai comer arroz e feijão, porra. Foi o que eu botei a comida na mesa, vai comer o que eu quero e acabou, não é? Hoje em dia não é muito assim que a maioria das crianças aqui em casa é. Vai comer o quê? O que tem. A gente vai dar, não quer, então não come, porra. Passa a coisa. Vai lá, trabalha, compra o teu e come. Então, quando você é independente, significa o seguinte, que eu não dependo de ninguém. Se eu não dependo de ninguém, significa que eu produzo o meu próprio sustento. Poxa, mas você, Carol, tá trabalhando, já tá fazendo seus plantões, tá ganhando um dinheiro, mas seu pai chegou pra você e falou, poxa, ganhei um dinheirinho, esse vou mandar cinquinho pra você, você aceita? Já, cara. Ah, não, você ganhando dinheiro. Não, você já tá trabalhando, você já ganha seu dinheiro, mas seu pai chega e fala, ó, papai quer dar um carro pra você, você não quer? Eu vou aceitar, eu não souber, senhor. Então pronto, é, mas você depende dele? Não, é aquele do coração, não é? É, mas se ele quiser te dar, poxa, Carol, mas eu vou te dar mais cinco mil por mês, porque o papai tá com muito dinheiro, você não quer? Então pronto, mas você é independente. Sim. Só que se você vier uma ajuda de lá, você aceita. Agora, se ele cortar ajuda, todas... O músculo cardíaco, não é que você tá falando? É, isso do músculo cardíaco, por quê? Porque o músculo cardíaco, ele é independente. Sim. Pra que ele recebe informação. Por que que eu tô querendo dizer essa informação? Quem manda no músculo cardíaco? Ele. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, nunca vai mandar o coração bate, para. Ele só manda o coração fazer o quê? Acelera, desacelera. Sim. Entendeu? Então, qual é a função do sistema nervoso autônomo simpático? Acelera. Qual é a função do sistema nervoso autônomo parasimpático? Desacelera. Quem manda o coração bater o sistema de condução? Ele. Por isso a gente tem o nosso nó sinusal, que a gente chama de marca passos fisiológico. Pra vocês que são de São Paulo, se nunca foram numa escola de samba, vá um dia conhecer. Lá na escola de samba tem o caderno, a bateria da escola de samba, fica o marca passos. Você já deve ter visto. O que você falou? O marca passos fisiológico. Fisiológico. Numa bateria de escola de samba, o marca passos fisiológico é aquele cara que está com um negocinho. O que ele determina? Pra onde vai a banda? Não o caminho, mas o ritmo. Qual o ritmo que vai tocar a bateria? É o marca passos que determina. Quando eu falo de ritmo cardíaco, quando a gente fala assim, nossa, fulano de tal está com ritmo sinusal. O que significa isso? Que quem está determinando o ritmo cardíaco é o nosso marca passos fisiológico. O nó sinusal. Que é o nó sinotrial. Então, quando eu vejo um eletrocardiograma, eu falo, ritmo sinusal? Maravilha, que ótimo. É o sistema de condução, está tudo trabalhando perfeitamente, ele que está comandando. Só que esse nó sinusal, assim como o nó atriventricular, eles são enervados. E eles recebem informação do nosso sistema nervoso. Que tipo de informação? Acelera, desacelera. Por quê? Poxa, porque agora eu corri na esteira. Estou subindo na esteira e comecei a fazer atividade física. O meu coração não sabe que eu estou fazendo atividade física. Então, alguém precisa avisar ele. Fala, ó, aumenta a quantidade de sangue aí, cara, porque o músculo está precisando mais agora. Quem avisa? O sistema nervoso simpático vai lá e enerva os nós e fala assim, ó, você dá uma acelerada aí, que a gente precisa de mais, tá? Aí você desceu da esteira, foi para casa, comeu alguma coisinha, deitou. Você precisa ficar batendo tanto? Não, simpático vai lá, ó, falou, dá uma acalmadinha aí, né? Porque não precisa trabalhar tanto, porque ela nem está, mas já está deitadinha lá e tal. Então, o sistema nervoso, a inervação do coração atua de forma a acelerar ou desacelerar. E a gente chama esse acelerar ou desacelerar, ajustar a frequência cardíaca, a sua necessidade momentânea de oxigênio. Por quê? Já tinha colocado isso na aula de pressão arterial também, mas só remunhando por quê. Porque débito cardíaco é igual, frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, se eu estou fazendo uma atividade física, eu dependo de mais sangue. Eu preciso aumentar o meu débito cardíaco. Como que eu aumento o meu débito cardíaco? Aumentando a minha frequência. Agora, se eu parei de fazer atividade física, eu diminuo o meu débito cardíaco. Como é que eu faço isso? Diminuo a minha frequência. Então, a sua frequência, ela varia o tempo todo. Varia dependendo de quem? Do meu sistema nervoso. Só que, se o sistema nervoso não mandar nada, quem manda? O meu sistema de condução manda fazer tudo sozinho e ele resolve o problema do coração. Só que, o que não vai acontecer? Não vai mais ter variação. Vai bater sempre no mesmo ritmo. Certo? Certo. Então, o que precisa acontecer aqui? Eu tenho dois nós. Quando a gente vai estudar o músculo cardíaco, a gente tem que entender o seguinte. Todas as fibras musculares, estriadas, esqueléticas, têm capacidade de contrair. Todas. Felipe, se todo mundo quiser contrair ao mesmo tempo, vira uma zona. Por quê? Porque o nosso átrio, quando contrai, ele não tem que contrair de cima para baixo. Porque o sangue passa de átrios para os ventrículos. Certo. O nosso ventrículo, quando contrai, ele não tem que contrair de baixo para cima? Sim, por quê? Porque a saída das artérias, artéria aorta e artéria tronco pulmonar, é por cima. São vasos da base do coração. Então, precisa existir uma organização na contração do coração. Então, olha o que acontece. O meu nó sinusão, o nó SA, ele fica localizado no átrio direito, lá em cima, próximo ao hóstio da veia cava superior. Ou seja, próximo ao orifício da veia cava superior. Então, ele fica localizado no átrio, no átrio direito, próximo da veia cava superior. Isso, próximo ao hóstio da veia cava superior, que seria o orifício da veia cava superior. Tá? Então, ele fica lá em cima. E eu tenho outro nozinho que fica lá embaixo, no átrio direito também, só que lá embaixo. Próximo ao septo, átrio ventricular direito. Depois a gente vai falar dele. O que são os nós? Nós são aglomerados. Então, a mesma coisa que eu pensar. Pô, todo mundo tem capacidade de contrair ao mesmo tempo. Só que, eu tenho um aglomerado. Então, a capacidade do aglomerado é maior do que a capacidade de todo mundo sozinho. Então, todas as células têm capacidade de despolarizar? Tem. Só que se essa capacidade desse grupinho aqui é maior, o que faz? O grupinho manda e o resto obedece. Porque é uma carga elétrica. Ela vai dissipar. Então, toda vez que existia uma despolarização do nosso inusual, ele não está lá em cima? Então, o que ele vai fazer? Espalhar a carga elétrica pelos átrios. Em que sentido? De cima para baixo. Certo? Porque ele está em cima. Quando ele dispara a carga elétrica, ele vai disparar em que sentido? De cima para baixo. Porque ele está em cima. Beleza? Se eu estou disparando carga elétrica de cima para baixo, a contração dos átrios acontece em que sentido? De cima para baixo. E aí você faz isso. Contração dos átrios de cima para baixo, passagem de sangue de átrios para... Centrícolas. O nome desse momento? De átrios. Moleza até aqui? Só que aí a gente para um pouquinho. Olha só. Essa carga elétrica foi disparada de cima para baixo. Contrair o átrio. Em que sentido? De cima para baixo. Se essa carga elétrica passasse direto do átrio para o ventrículo, o ventrículo ia contrair em que sentido? De cima para baixo. E o sangue ia parar onde? Na ponta do coração. Na ponta do coração não tem saída. Certo? Então, a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar o seguinte. Que as válvulas mitral e tricúspides elas têm uma característica. Elas são isolantes elétricas. Ou seja, toda a carga elétrica que foi espalhada pelos átrios quando chegou aqui, opa, parou, acabou aqui. Passa a carga elétrica daqui para frente? Não. A carga elétrica passou só até onde? Só até os átrios. E foi interrompida nos átrios. Felipe, mas e para contrair agora os ventrículos? Essa mesma carga elétrica ela chega nesse nozinho aqui, que é o nó atrioventricular. Só que esse nó atrioventricular ele é um pouquinho lerdo. Sabe aquela pessoa que você conta uma piada ela demora dois segundos para dar risada? Todo mundo já está rindo. Ah, tá. Então, é esse nó aqui, o 9 ele é meio sequeladinho. Então, ele demora um tempinho para despolarizar. O limiar de despolarização dele é mais alto. Então, ele demora um pouco mais a despolarizar. Então, o que acontece? Qual? A gente está falando do nó atrioventricular. Do nó atrioventricular. Então, o nó sinusal já despolarizou espalhou carga elétrica para todo mundo ele recebeu a carga elétrica e é para repassar. Ah, então tá bom. Aí ele demora aquele intervalinho de tempo sequelado que ele tem e passa para cá. Depois eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Então, esse daí é o tempo da contração e do relaxamento? Esse é o tempo de intervalo entre a sístole e a diástole. Por que eu preciso desse tempo? Porque quando o atrio está contraído o ventrículo tem que estar relaxado. Sim. Então, se esse cara pegasse e passasse direto Era tipo tudo bagunçado. Não ia dar tempo de eu esvaziar o atrio antes do ventrículo contrair. Então, o que eu preciso desse tempo? Entendeu? Então, por isso esse cara é um pouquinho mais lento. Mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que ele é mais lento. Então, o limiar de despolarização dele é mais alto. Mas depois que ele despolariza ele passa a carga do atrio direito para o ventrículo direito. Só que essa carga elétrica ela pode se espalhar nos ventrículos de cima para baixo? Não. Porque o ventrículo tem que contrair de baixo para cima. Então, aqui vai ter uma estrutura que vai ser chamada de feixe de risco que também pode ser chamado de feixe atrioventricular. Ou seja, eu recebi lá a carga elétrica despolarizou o nó AV. O nó AV tem um feixezinho que está cruzando do atrio direito para o ventrículo direito. Se é do atrio para o ventrículo feixe atrioventricular. também chamada de feixe de risco. Mais conhecido como feixe de risco. Quando ele chegou ele está só do lado direito. Aí o que ele faz? Ele bifurca. E aí ele vai ter o seguinte, vem um feixe por aqui e vem um feixe por aqui. Esses feixes que descem eles descem paralelos a esse septo aqui. Esse cara aqui é o meu septo interventricular. Esses meus feixes aqui são os meus feixes interventriculares. Então esses feixes eles descem paralelo ao septo interventricular. Vai descendo. Qual é a característica deles? Eles são isolados. A carga elétrica não espalha, não dissipa. Ela desce retinha até chegar aonde? Até chegar aqui. Quando chega na ponta do coração opa, agora sim está na hora de espalhar o pato para cima. Isso. Nome fibras de porquinge ou fibras subendocárdicas. Aqui então ficam as nossas fibras de porquinge. E também são chamadas de fibras subendocárdicas. Aí ela vai espalhar de baixo para cima e a contração dos ventrículos vai ser em que sentido? De baixo para cima. De baixo para cima. Muito fácil? Sim. Você explicando assim ficou mais fácil para a gente saber porque dando sozinha a gente não consegue ter esse raciocínio mais rápido. Agora olha clinicamente o que pode acontecer. Felipe, e se desse carinha aqui tiver escapando uma carga elétrica? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Como que é o nome disso? Vocês vão ver lá na clínica lá para ver. Só estou te dando um exemplo, tá? Quando ele chegar lá embaixo ele vai ter a cítole, certo? Uhum. Mas poxa, ele já escapou uma carguinha dali de cima. Quando ele escapou a carguinha dali de cima ele não despolariza de cima para baixo? Despolariza. Era para despolarizar? Não. Ele vai empurrar o sangue para a ponta do ventrículo. Aí quando ele chega pelos meus feixes interventriculares ele chega lá e ele vai ter o quê? Outra cítole. Então, nesse caso quando você olha um eletrocardiograma o que que eu vou ver é uma extra cítole ventricular. Que vai sofrer ficar, né? É. Como se eu fizesse duas contrações do ventrículo a cada diástole. Então eu vou ter uma extra cítole. Mas por que tem uma extra cítole? Porque em algum momento está vazando carga elétrica está escapando uma carga elétrica dos feixes interventriculares. Isso eu estou fazendo alguém clínico lá na frente. Oi? Eu fico então estivesse fazendo contração duas vezes para tentar... Ele contrai de cima para baixo e depois de baixo para cima. O ventrículo. O átrio contraiu de cima para baixo depois o ventrículo contrai como? De cima para baixo e de baixo para cima. Isso é uma extra cítole. Mas o normal é como? Átrio contrai de cima para baixo e o ventrículo contrai de baixo para cima. Qualquer derivação disso é errado. Foi? Foi. Aí, olha o que acontece aqui. Eu pego um gráficozinho de eletrocardiograma. Meu desenho é meio tosquinho, tá? Mas a gente vai tentando... E isso daí a gente vai ter que saber de qual está o teatro. Mais ou menos isso. O que é um eletrocardiograma? É uma interpretação elétrica do sistema de condução. Certo? Então, eu botei uma onda. Se a onda está aqui, é positivo ou negativo? É positivo. Se a onda está aqui? Negativo. Negativa. Só que aqui eu tenho o seguinte, onda P. Aí eu vou ter um complexo Q, R, S, S, T, tá? E aqui... Não, perdão. Complexo QRS. E aqui eu vou ter a onda T. Em alguns casos a gente tem a onda U também, tá? Mas são casos mais específicos. Mas o básico é isso. O que que é uma onda? Não é uma despolarização? Não é uma variação de carga elétrica? Quando a célula está despolarizando, ela está ficando mais positiva ou mais negativa? Despolarizando, positiva. Positiva. Por quê? Porque a célula polarizada, ela é negativa dentro, positiva fora. A partir do momento que houve uma despolarização, houve a abertura de canais. Entra positivo, fica fora. Entra positivo, e aí, consequentemente, ela vai ficar mais positiva. Ela era negativa, fica positiva. Eles entram por diferença de concentração, por diferença de polaridade. Beleza? Até aí? O que que é a onda P? Despolarização atrial. Pode ver que ela é pequenininha, uma ondinha mais regular. O que que houve ali? Despolarização atrial. Ou você pode achar também como ativação atrial. Então, na onda P houve uma ativação dos átrios. Quando eu tô em ativação dos átrios, eu tô em sístole ou diástole? Tá em sístole. Opa! Átrio contraio, eu tô em? Diástole. Diástole. Se o átrio contraio, o ventrículo tá relaxado. Quando eu chego no complexo QRS, o que que eu tenho? Uma despolarização, depois uma hiperpolarização, não é isso? De quem? Dos ventrículos. É, dos ventrículos. Ventricular. É a despolarização. É a sístole. Então, é despolarização e repolarização junto, né? Dos ventrículos. Na verdade, vai ser, ele vai ter um momento de despolarização, depois ele vai ter uma hiperpolarização. Mas, na verdade, eu tenho, o que que você vai colocar aí? O complexo QRS, ele representa ativação dos ventrículos. Ativação. O complexo P, a onda P, representa ativação dos átrios. Porque, o que que eu tenho que entender? Uma coisa é você ativar, liguei na tomada, dei a carga elétrica. Só que, entre você dar a carga elétrica, ele contrair e conseguir bombear, demora um tempinho. Então, quando você fala assim, dei a carga elétrica, é como se você apertasse o gatilho. Então, eu ativei, ativei o átrio. Complexo QRS, ativei o ventrículo. Tranquilo? Você falou que despolarização é hiper? Hiperpolarização. Hiperpolarização é quando ele é negativa. Tá? Negativa, né? É, só que o que que você tem que entender aí, tá? Para o nosso entendimento geral do gráfico, depois. O que que é a onda P? Ativação atrial. Certo. O que que é o complexo QRS? Ativação ventricular. Ativação ventricular. E o que que é a onda T? Repolarização ventricular. Relaxamento ventricular ou repolarização ventricular é inativação do ventrículo. Certo? Uhum. Aí para para pensar o seguinte, ó. Felipe, aqui eu tive o complexo QRS, ativou o ventrículo. Depois eu tive a onda T. Para repolarizar. Repolarizou o ventrículo. Certo? Beleza. Aqui eu tive a onda P, ativou quem? Átrio. Os átrios. Certo? E onde que ele relaxou o átrio? Espera aí. Entre, entre nessa... Ele relaxou nesse QRS, não foi? Isso, ele relaxou no QRS. Só que como o relaxamento, o QRS é muito mais significativo, ele não aparece. Entendeu? Entendi. Eu perdi. Tranquilo? Então, o que que acontece aqui, ó. Quando eu ativei aqui o QRS, ativação ventricular. A onda T, inativação ventricular. A onda P, ativação atrial. E a inativação atrial? A inativação atrial acontece no mesmo momento da ativação ventricular. Por isso, ela é sobreposta. Entendeu? Então, eu nunca vou ver a inativação ventricular. Por quê? Porque a inativação atrial. Porque ela vai acontecer no mesmo momento que a ativação ventricular. Quando eu estou inativando o átrio, é o momento que eu estou ativando o ventrículo. Então, quem que eu vejo? Ativação do ventrículo. É muito rápido. Ela não aparece na onda, porque ela é sobreposta. Entendeu? Tranquilo, Mira? A gente está fazendo total sentido agora esse negócio para mim, porque eu não estava entendendo nada sozinha. Então, agora você vai me falar aí, já que você está experto aí. Ah, meu pai, o que que eu vou falar? Está faltando alguma coisa aqui? Está. O quê? O começo aí, a onda P. Então, para o seguinte. Beleza. Aqui eu tenho complexo QRS. Aqui eu tenho onda T. T. Cadê a P? A P teria que estar no começo ali, antes do QRS. Ela está aí? Não, não está. Não. Se está aí, o nó sinusal está funcionando? Não. 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 Esse coração parou de bater? Está parando, eu acho. Não. O átrio está contraindo? Deveria estar, né? Não. Quem contrai o átrio, não é a despolarização lá de cima, que gera a contração do átrio? Sim ou não? Sim. Contra o nó sinusal. Ah, entendi. Está falando do nó, tá? Entendi. O nó sinusal está aqui. Quando o nó sinusal descarrega, ele gera onda P. Tem onda P aqui? Não. Então, não está funcionando. Tem funcionamento do nó sinusal? Não. Aí você fala, ah, então o coração vai parar. Não. Lá embaixo tem outro nó. Nó. Ventricular. AV. São dois nós. Se o nó sinusal não parar de funcionar, quem assume? O nó AV. Só que o nó AV nunca vai mandar informação para o átrio contrair. Ele só manda informação para quem? Para o ventrículo. Para o ventrículo. Então, eu passo a não ter mais contração do átrio e só ter contração do ventrículo. Qual o sintoma que o paciente vai ter? Nenhum. Lembra que eu falei para vocês que, mesmo que o átrio não contraia, o relaxamento do ventrículo já puxa. Isso aqui é um eletrocardiograma onde o nó sinusal não existe mais, não tem mais função. Então, o nó AV é que assumiu a função do nó sinusal. Entenderam ou não? E aí você vai observando por onda. Tá? Quando a gente olha um eletrocardiograma, todo o eletrocardiograma, ele vem num papelzinho todo quadriculadinho, certo? Uhum. Qual a função disso? Para medir certinho, né? Para medir certinho. O quê? Os picos e os intervalos. Certo. Por quê? Porque o intervalo entre um complexo QRS e do outro, ele tem que ser regular. Ah, Felipe, tá aumentando ou tá diminuindo? Mas tem que aumentar ou diminuir de forma desorganizada. Nunca desorganizada. Eu nunca posso ter uma frequência cardíaca, por exemplo, tum, 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 tum. Ou seja, não tem? Isso é uma arritmia ou uma digitimia. O que que é o certo? É que eu tenha ondas de mesmo comprimento, ondas de mesmo intervalo. Irregularidades podem acontecer. Mas o que que eu tô avaliando aqui? A parte elétrica do coração. Certo. Se esse nó aqui também parar de funcionar, a onda vai ficar assim, ó. Geralmente é a tatuagem que o povo faz, né? É. Isso aqui é uma parada cardíaca. O traço. Pessoal, pessoal, não me fazendo tatuagem de parada cardíaca. E acho que você tá falando. Então, ó. O traço é a parada cardíaca. Certo? Só que antes dele parar, ele faz isso, ó. Entendi. Isso aí tá meio bagunçado, não tá? Tem complexo QRS? Não. Tem onda P? Não. O que que significa? Que todas as fibras musculares cardíacas têm capacidade de contrair. Só que como eu não tenho mais ninguém mandando, todas começam a contrair cada uma no seu tempo. Então, o coração, ele começa a fibrilar. Isso aqui é a... É a fibrilação? É. Fibrilação atrial ou ventricular. Mas isso é um sinal de fibrilação. Tá? Então, o que que é a fibrilação? É quando você tem ondas irregulares, mas que não tem organização pra contração. Então, o coração treme, mas não bombeia. Se o coração treme... É, então, a fibrilação pra... O aparelho pra parar o coração pra voltar a fazer de novo, né? Certinho. Quando você dá um choque, dá um choque, por exemplo, né? Quando você vai usar o desfibrilador, o cara tá fibrilando ou tá em parada. Então, quando ele tava, né? Tava tudo normal. Entrou em fibrilação, parou, dá a carga e usa o desfibrilador. Então, esse choque que a gente usa, ele seria pra voltar a funcionar... É como se fosse os nó. Isso. É pra você tentar dar uma carga no nó e falar, opa, volta aí, cara. Porque sem você não dá. Entendeu? Se o nó não voltar, o cara não vai. Ele não vai. Entendeu? Então, assim, tem alguns fatores que são indicativos ou não. Dentro de uma parada cardíaca, tem fatores. Ó, esse aqui tem indicação pra desfibrilar. Esse aqui não tem. É só massagem. Por quê? Porque ele não teve fibrilação. Ele parou sem fibrilar. Então, como é que eu vou desfibrilar quem não fibrila? Entendeu? Então, tem alguns fatores que indicam quando eu vou atuar de um jeito ou quando eu vou atuar de outro jeito. Mas quando o coração tá fibrilando, significa que eu não tenho mais nem o nó sinusal, nem o nó, nem ninguém comandando direito. Então, esse cara aqui tá perdendo comando. Então, o coração, ele tá contraindo de forma desorganizada, sem ter capacidade de bombear a sangue pra lugar nenhum. Isso não é funcional. Entenderam? Ai, que lindo. Eu tô entendendo. Tem um problema no meu computador, né? Então, o que que algumas pessoas fazem? Porra, tô aqui, tá, caralho, não tá travando tudo, não sei o que lá. Eu vou lá, faço o quê? Reseta. Reseta. O que que você fez? O choque veio pra resetar mesmo, né? É isso. Fazendo uma analogia, quando você dá um choque, é como se você desse, você dá uma carga elétrica muito maior do que o limiar dos nós, pra eles pararem. Fala, ô, para tudo e começa tudo do zero e vamos ver. E aí, às vezes, quando ele para tudo, ele volta. Tum. 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 Vai ser, opa, peraí, voltou. Né? Mas por quê? Desliguei o computador e liguei de novo. Aí, quando você ligou, aquele problema que tinha, acabou. Entendeu? Então, o que que você tá tentando fazer? Dar um boot, dar um reset no seu computador pra ver se ele volta. Só que esse reset no coração, ele é mais rápido, né? Então, você dá o choque e espera pra ver se o nó volta a funcionar ou volta a comandar. Entendeu? É claro que aí dentro da parte clínica vão ter vários fatores que vão determinar o quanto que é indicado, o quanto que não é indicado, não sei o que, isso e aquilo. Tá? Até aí, beleza? O professor, então, no caso, o nó ventricular sempre tem que estar funcionando, né? Os dois, é, os dois tem que estar funcionando. Não, mas assim, por exemplo, igual você falou, o nó atrial, se ele não estiver funcionando, o ventricular vai assumir. Vai assumir. E se o nó sinusal, e se o nó sinusal estiver funcionando e o AV não? Então, é isso que eu tô perguntando. Porque o ventricular que precisa de fazer a contração, pergunta qual é a última. Tá, mas isso, isso você pensando no comando, no batimento, tá? Mas lembra que eu falei pra vocês que o nó sinusal, ele é mais lerdo? Certo. Ele é mais lerdo pra quê? Pra dar tempo do cara de cima contrair antes do cara de baixo. Certo. Certo? Então, quando você fala assim, nossa, ele tem uma pressão de 120 por 80 milímetros de Mercúrio, o que que significa? Ele teve a sístole, foi a 120. Aí, de repente, ele começa a cair. 110, 100, 90, 80. Voltou na mão de novo. Quem determina esse intervalo entre o 120 e o 80? É o nó? O nó, é. Não é ele que é o lerdo, que demora pra repassar? Mas e se o nó V repassar direto? Eu vou ter uma pressão de 120 por 110. Entendi. Aí você falou, opa, pressão muito próxima. O que que tá acontecendo? E se o nó V tiver muito lerdo? Ele já é lerdinho, né? 120 por 80. E se você tiver uma pressão de 140 por 40? Você vai falar, porra. Né? A sístole já foi, a sístole já foi e a diástole não vai vir. Ou seja, esse cara vai parar, né? Porque, porra, a sístole já foi, a pressão do cara despenca e ele não manda outra contração. Entendeu? Então, o nó V... O nó V sempre tem que estar funcionando. Sempre tem que estar funcionando pra controlar esse intervalo entre sístole e diástole. Esse intervalo, ele também tem que ser um intervalo regular. Só que, ele não é o nó... Em condições normais, o nó V, ele controla o intervalo entre sístole e diástole. O nó sinusal controla o quê? A frequência. Se eu não tiver o cara que manda a frequência, esquece esse intervalo, cara. Primeiro a gente tem que bater. Sim. Por quê? Porque o cara de cima já não vai mais. Então, quando que ele vai bater? Quando o nó V mandar. Quando que ele vai voltar a bater? Quando o nó V mandar de novo. Porque não tem mais o nó sinusal. Entendeu? Agora, quando você fala. Fulano de tal tem um ritmo sinusal. É isso aqui. Um ritmo sinusal. Onda P, QRS, T. Onda P, QRS, T. Onda P, QRS, T. Lindo. Não é? Sinusal. O ritmo sinodal é o ritmo normal, regular. Ritmo sinusal é o ritmo esperado. É o fisiológico. Por quê? Porque quem tá mandando é o teu marca-passos fisiológico. Que é o nosso nó sinusal ou nó sinotrial. Mesma coisa. Então, falou. Nossa. Fulano de tal. Viu o eletro dele? Viu o ritmo sinusal. É normal. Normal. Né? Viu o ritmo dele? Ih, ele tá... Falou. Saiu do sinusal? Alguma coisinha de diferente tem ali. Pode ser mais grave, menos grave. Mas tem alguma coisinha de diferente. Tá? É claro que assim. Eletrocardiograma é um capítulo a parte. Vocês fazem curso de eletrocardiograma pra aprender. Você tem que ter infarto. Quando vocês fazem eletrocardiograma, são 12 variáveis diferentes, né? De passagem de carga elétrica pelo coração. Então, quando a gente vai ver lá, você vai ter AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, D1, D2, D3, D4. Né? Que são as variáveis. Eu já aprendi um pouquinho disso porque eu infartei três vezes. Então, assim, toda hora eu chegava lá e ficava olhando meus eletros lá, o que tinha acontecido. Aí eu já olhava até quando eu ia fazer. Falei, pô, deu uma melhoradinha aqui e tal, não sei o quê. Mas eu já até sabia. Na minha D4, sempre tem uma alteração. Até hoje eu fiquei com uma alteração porque eu fiquei com uma esquemiazinha de ápice de ventrículo. Então, todo eletro que eu vou fazer, a mulher fala, eita, peraí. Eu falei, não, não, eu já enfartei. Não, não, não. Eu falei, essa D4 toda perturbada aí é normal porque... Por causa do meu infarto. Tudo certo. Entendeu? Mas é isso. Mas é porque quando você vai pegar a variante, o que ela vai ter? Eu vou ver os mesmos traços de ângulos diferentes. Então, eu vou estar avaliando como que a carga elétrica está passando na parede anterior, na parede lateral, na parede medial, na parede posterior, na parede em cima, embaixo, em átrio, ventrículo, não sei o que lá. Aí o cara vai vendo. Quando eu estou olhando cada variante, a V1, a V2, a V3, a V4, eu estou não só olhando ou as ondas. Eu estou olhando também o que está acontecendo naquela parte. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alteração em V3, em V4, você vai falar, epa, essa alteração aí é de parede anterior de ápice de ventrículo. Então, essa falha é lá no ápice do ventrículo. Alguma coisa elétrica está acontecendo ali. Entendeu? Professor, rapidinho, só um negócio. Essa seta para cima é positiva e para baixo é negativa? Seria o que mesmo? Não, é só que quando você está polarizando, ali você está despolarizando. É que, na verdade, quando você está despolarizando, ele está ficando mais positivo. Quando você está hiperpolarizando, ele está ficando mais negativo. Tá. Opa. E agora, vamos decifrar isso aqui? Peraí, peraí, rapidinho. Vai. Olhando para aqui agora, ficou fácil? Ficou mais fácil, eu acho. Não sei. Vamos ver, olha só. Vamos primeiro ver isso aqui, olha só. Eu tenho, aqui eu tenho um eletrocardiograma. Ó, tem que ver que tudo tem que coincidir, tá? Vamos olhar só a parte elétrica, parte elétrica do coração, vamos comparar. Porque aqui tem várias variáveis. Então, primeiro a variável que a gente vai olhar é eletrocardiograma. Onda P, complexo QRS, onda T, certo? Beleza. O que que acontece durante a onda, o complexo QRS? É a despolarização. Opa, aqui é o fonocardiograma embaixo. Do ventric... Peraí. Do ventricular, é... Complexo QRS, despolarização do ventrículo. Isso. Eu tô em que fase. E a despolarização também, né? Peraí. Complexo QRS, despolarização do ventrículo, que é mais significativo, certo? O que que tá acontecendo no meu fonocardiograma, que tá aqui embaixo? Primeira bulha cardíaca. Certo. Por quê? Porque não é na sístole, faz tum, tenta bater fortão nas válvulas atoventriculares e volta. Depois, eu tenho aqui o meu relaxamento do ventrículo, certo? Onda T, aqui, ó. Relaxamento do ventrículo, certo? No relaxamento do ventrículo, o sangue não tenta voltar das artérias para os ventrículos? Sim. O que que acontece aqui? O segundo... Segundo som. Segunda bulha. Tum. Então, eu vou ter tum, tum. Tum, tum. Até aí, tranquilo? E se você for olhar de novo, vai ser sempre a mesma coisa. Complexo QRS. Tum. Onda T. Tum. Ô, professor, nesse três aqui, ele seria o quê nessa diástole? Essa aí seria a terceira bulha, tá? Mas ele só está aparecendo aí, só por um detalhezinho, tá? Isso é mais complexo, não precisa ver isso agora, não. Tá? É momento de enchimento rápido. Na verdade, você vai ter bulhas diferentes se você for olhar por focos diferentes. Tá. Tranquilo? Até aqui, maravilha? Facinho. Então, beleza. Vamos apagar aqui, vamos olhar as outras variáveis agora, ó. Sempre comparando com o meu eletro, tá? Tá. Quando eu tenho, ó. Quando eu tenho isso aqui, eu estou começando a minha sístole. Sim ou não? Sim. Sim. Quando eu começo a sístole, é o meu momento de contração de quem? Dos ventrículos. Dos ventrículos. Aí, a pergunta é o seguinte, quando eu começo a contrair, eu estava recebendo sangue do átrio para o ventrículo, certo? Agora, eu começo a contrair meu ventrículo. Quando eu estava recebendo sangue de átrio para ventrículo, quem estava aberto? As válvulas átrio-ventriculares, certo? Agora, o meu ventrículo começou a contrair. Essas válvulas não fecham de uma hora para outra. Quando que essas válvulas vão fechando? Quando a pressão no ventrículo se igualar à pressão dos átrios, a válvula fecha e as válvulas semilunares abrem. Entenderam ou não? Porque para abrir ou fechar a válvula, eu dependo de variação de pressão. Então, quando o ventrículo começa a contrair, ele começa a contrair aonde? Aqui, ó. Nesse marco aqui, ó. No R, Q, R, S, deixa eu só voltar aqui para vocês, ó. O Q, R, S, na verdade, eu tenho aqui, ó. Q, R, S. O R não está no ápice da despolarização? Sim ou não? Sim. No ápice da despolarização, então, você começa o momento de contração. Aí, olha o que acontece. Comecei a contrair. Quando eu comecei a contrair o ventrículo, a pressão do ventrículo já ficou maior do que a pressão do átrio? Não. Não. Ela demora um pouquinho, porque primeiro ela iguala, depois ela passa. Certo? Certo. Então, quando eu comecei a contrair, olha esse gráfico aqui, ó. Pressão ventricular. Olha o que acontece. Nesse mesmo momento aqui de onda R, eu vou começar a subir a minha pressão ventricular. Olha a onda azul, ó. Sim ou não? Só que quando essa onda azul chega aqui, o que acontece? Já está na onda azul. A pressão do ventrículo se iguala à pressão do átrio e começa a ser, a partir de agora, maior do que a pressão do átrio. Entenderam? Então, olha só. Vamos lá. Crédito, tá? Eu... Ai, meu Deus. Então, olha só. Tem o átrio e tem o ventrículo. Quando o ventrículo contra... O átrio contraiu, passei sangue do átrio para o ventrículo. As válvulas átrioventriculares estão abertas. As cemunárias, fechadas. Agora o ventrículo vai começar a contrair. Quando ele começa a contrair, a pressão dele ainda é menor do que a pressão do átrio. Então, o átrio está relaxando, o ventrículo está contraindo. Então, existe um intervalo de tempo para eu conseguir igualar a pressão do ventrículo a do átrio para depois passar. É claro que isso acontece em fração de segundos, milésimos de segundo. Mas existe um tempo... Existe um tempo para isso. Quando a pressão do ventrículo ultrapassa a pressão do átrio, o que ele faz? Fecha as válvulas átrioventriculares e abre as válvulas semilunares para poder jogar sangue. Beleza? Até aí? Tá. Então, essa pressão ventricular vai ser a hora que vai bater para fechar. Isso. A hora do fechamento é a hora que iguala. Tá. A hora que o meu ventrículo tem força ou pressão suficiente maior do que do átrio, aí ele fecha. Tá. Se a pressão do átrio ainda está maior do que a dele, ele não está fechando. Agora, a partir do momento que ele vai fazendo pressão, ele vai fechando. Quando que o ventrículo é ativado? O ventrículo é ativado aqui, no R, do complexo TRS, a hora que tem o pico. O ventrículo é ativado. Quando o ventrículo é ativado, a pressão ventricular começa a subir. Então, a pressão ventricular começa a subir. Quando essa pressão chega aqui, nesse ponto, o que que acontece? Fecha. Abertura da válvula aórtica. Se é a abertura da válvula aórtica, o que que significa? Que a pressão do ventrículo já é maior do que a pressão na artéria. Então, eu posso mandar sangue para frente. Entendeu até aí? Eu acho que sim. Eu só vou conseguir abrir a válvula quando a minha pressão aumentar. Aí aparece esse nomezinho para vocês, ó. Contração isovolumétrica. Filipe, o que que é a contração isovolumétrica? Quando está igual. É o momento de contração do ventrículo. É o início da contração do ventrículo, até que o ventrículo tem uma pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. Por quê? Porque quando ele começa a contrair, ele não abre de imediato. Eu começo a contrair, começa a aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão, abre. A partir do momento que abriu, ejeção. Que é a hora que vai sair. Isso. Entendeu? Mas para sair, eu tenho que primeiro abrir essa porta. Então, primeiro eu faço uma... O ventrículo vai acontecer na T. Isso. Durante essa onda... É... É no RS. Durante o RS. Sim. A onda Q é ativação. Entre o R e o S, o que que está acontecendo ali? Contração isovolumétrica. Ou seja, o ventrículo está contraindo, mas ainda não teve capacidade de ejetar. Por quê? Porque a pressão do ventrículo ainda não é maior do que a pressão na artéria aorta. Entendeu? É entre a Q, é o espaço entre a Q e a R. É isso aqui, ó. Aí chega lá no S, no R, ele ejeta, que ele consegue essa força. É. Se você for observar, aonde está aqui que eu vou pintar para vocês agora de azulzinho, ó. Quando eu chego aqui, eu atinjo uma pressão suficiente. Essa pressão suficiente vai fazer o quê? A abertura das válvulas semilunares. Tá. Entendeu? Aí eu abro as válvulas semilunares. Na hora que fecha os átrios e abre a semilunar. Esquece os átrios. Eu estou falando do ventrículo. Ventrículo para a artéria aorta. Entre o ventrículo e a artéria aorta tem a válvula semilunar, a válvula aórtica. Aham. Quando a pressão do ventrículo for maior do que a pressão da artéria, aí ele passa. Por quê? Porque se eu abrir a válvula semilunar e a pressão da artéria estiver maior do que a pressão do ventrículo, ele volta. Então, quando que a válvula aórtica pode abrir? Quando a pressão do ventrículo for maior do que a pressão da artéria. Então, a pressão da artéria está aqui. O ventrículo está aqui. Ele começa a contrair. Aumenta, 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 aumenta. Quando ele ultrapassar a pressão da artéria, o que eu faço? Abre e mando. Entendeu? Então, esse momento, esse intervalo de tempo, que é o início da contração ventricular, até que o meu ventrículo tenha capacidade de abrir a válvula, ou seja, até que a pressão do ventrículo seja maior do que a pressão da artéria aorta, a gente chama de contração isovolumétrica. Iso, igual. Volumétrica, volume. Quando eu atinjo o mesmo volume, ou a mesma pressão, ventrículo, aorta, o que que acontece? Abre-se as válvulas semilunares e o sangue é ejetado. Momento de ejeção. Foi? O sangue vai ser ejetado, enquanto o coração estiver contraindo. Só que quando chega aqui, olha o que acontece. Que onda é essa? A T. T. O que começa acontecendo na T? A T não é inativação ventricular? Uhum. Então, se eu observar o que está acontecendo na pressão do ventrículo durante a onda T? Ela começa a... Regularizar. Despencar. A pressão começa a cair. Porque o meu ventrículo começa a relaxar. Se o meu ventrículo começa a relaxar, a pressão ventricular começa a... Adminuir. Só que aí é o contrário. Quando ele começa a cair, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega um momento em que a pressão do ventrículo se iguala à pressão da artéria novamente. Certo? Aí eu vou ter, olha... Relaxamento isovolumétrico. Que vai ser os dois de uma vez que vai relaxar. Isso. Aí eu relaxo os dois ventrículos. Só que nesse intervalo de tempo aqui, ó... É um intervalo de tempo aonde a pressão nos ventrículos é igual à pressão das artérias. Então, gradativamente, então, ele vai fechando. Quando a pressão na artéria for maior, olha o que acontece. Abre a válvula mitral novamente. Onde está a válvula mitral? Lá entre os átrios ventrículos. Ou seja, quando terminou o momento de contração, de relaxamento isovolumétrico, começa a próxima diástole. Ou seja, começa a próxima passagem de sangue de átrios para ventrículos. Viajando? Estou começando a complicar na minha cabeça. Mas eu vou assistir a aula depois, não tem problema. Não, eu sei. Porque tem bastante tempo que a gente já está aqui nessa aula e pode estar cansado. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Vou até... Não estou falando, não estou com o tempo na cabeça. Não estou com o tempo na cabeça, não. O que tem que acontecer é o seguinte. Como a gente viu lá no resumo, olha o que tem que acontecer, tá? O que é isovolumétrico de igual volume? Contração isovolumétrica é quando eu estou contraindo, mas o volume é igual. Se o volume é igual, a pressão é igual, eu abro alguma coisa? Ainda não. Relaxamento isovolumétrico. A pressão ficou igual. Abriu alguma coisa, fechou alguma coisa? Não. Só que, se eu estou ejetando, quando meu ventrículo contrai, a pressão começa a subir. Então, isso aqui, ele vai subindo. Até ele chegar aqui, é isovolumétrico. Quando ele passou daqui, opa, a pressão já está maior. E aqui agora? Agora abre. Agora ejeta. Entendi. Agora ele vem descendo. Já contraí, agora ele vem relaxando. A pressão vem diminuindo, 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 diminuindo. Igualou. Igualou. Vai fechar? Ainda não. Vai fechar quando? Quando a pressão do outro lado for maior. Relaxamento isovolumétrico. Se aqui ele está subindo, contração isovolumétrica. Se aqui ele está descendo, relaxamento isovolumétrico. Olha aqui, ó. Aqui, contração isovolumétrica. Aqui, relaxamento isovolumétrico. E o intervalo de tempo? É isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aí é questão de segundos. Milésimos de segundos. Tá. Isso aqui é o relaxamento isovolumétrico. Entre a contração e o relaxamento, você tem a ejeção. Contraí, igualou o volume, ejeta. Relaxei, igualou o volume, fecha a válvula. Entendeu? E tudo que está acontecendo aqui, de abertura ou fechamento de válvula, está acontecendo por causa disso, ó. Por quê? Porque as válvulas, elas abrem ou elas fecham o tempo todo. Por quê? Por diferença de pressão. Então, se a minha pressão aqui é maior do que a pressão de lá, abre a válvula para lá. Se a minha pressão de lá é maior do que a pressão daqui, fecha a válvula. Só que tem um momento que a pressão está igual. ISO. Então, ela nem abre nem fecha. Ela espera o outro lado ficar maior. E aí, sim, ele ejeta ou fecha. Essa questão da quando fica ISO é porque está na questão da despolarização, né? Nessa coisa lenta que você falou. Ou na despolarização ou na repolarização. Ou seja, ele está igual ainda. Mecanicamente, ele não tem nem força para abrir, nem força para fechar. Ele está igualando. Então, pô, eu tenho uma pressão de 12 aqui, de 120 aqui. Eu tenho uma pressão de 80 lá. Eu estou mandando. A minha pressão começou a descer. 110, 100, 90, 80. Está 80 aqui, está 80 lá. Fecha? Não. Está igual. Está 70 aqui. Opa, fecha. Entendeu por quê? Porque já está diferente. ISO volumétrica de igual volume. Igual volume, igual pressão. Então, não acontece nada. Entendeu? Se eu for olhar os outros gráficos, todos têm que fazer o mesmo sentido. Tá. Olha as variantes que eu estou olhando, ó. Vou botar esse azulzinho. Olha as variantes que eu estou olhando. Pressão na artéria aorta. Nem olha para o gráfico. Quando que tem o pico de pressão na artéria aorta? Na R. Não, esquece. Esquece o eletrocardiograma. Em que momento que eu vou ter pico de pressão na artéria aorta? Quando o ventrículo jogar. Quando o ventrículo jogar. Não é no ápice da ejeção? Uhum. Sim. Então, você pode observar aqui, ó. Pressão maior. No ápice da ejeção, eu tenho o ápice de pressão da artéria aorta. Normal. Por quê? Porque a artéria aorta não está recebendo sangue do ventrículo. Então, quando o ventrículo estiver contraindo com maior potência, quanto maior for a pressão ventricular. Maior vai ser a pressão na aorta. Não é lógico? Sim. Então, esses gráficos, eles têm que se acompanhar. Sim. Agora, se eu for olhar, e a pressão no átrio? Tem que ser menor. Tem que ser inversamente proporcional. Agora, se eu for olhar volume. Volume ventricular. O volume ventricular, ele não é proporcional à pressão? Sim. Na verdade, não. Proporcional à pressão não. Não, inversamente. Inversamente proporcional. Então, a partir do momento que eu aumento a pressão no ventrículo, ele não começa a esvaziar? Uhum. Então, olha o que está acontecendo aqui. Muita pressão no ventrículo, muita pressão na artéria aorta, o volume começa a fazer o quê? Adminuir. Adminuir. Por quê? Porque o sangue já está voltando, né? Então, ele está ficando vazio. É, porque ele está voltando, não. Porque ele está indo para a artéria aorta. Ele está indo, né? Ele está indo para a artéria aorta. Entendeu? Então, essas variáveis que a gente está analisando aqui, elas são todas simétricas. Tudo faz sentido. Se você não tiver um problema, maior pressão no ventrículo representa maior pressão na artéria aorta, que representa uma menor pressão no átrio, que representa um menor volume de ventrículo. Por quê? Porque se eu tenho maior pressão aqui, significa que eu estou ejetando. Se eu estou ejetando, meu volume está despencando. Certo. Entendeu? É o ponto normal. Isso. E aí, você vai associar isso aqui com o que acontece com o seu tempo de eletrocardiograma. Filipe, o que eu tenho que lembrar do meu eletrocardiograma? Meu momento de sístole e meu momento de diástole. Na diástole, o que está acontecendo? É só olhar aqui, ó. Tá? O que está acontecendo na diástole, o que está acontecendo na sístole e o que está acontecendo no relaxamento. Você repara que todas as variáveis aqui, ó, elas sempre acontecem no momento de sístole. Por isso que a gente fala que o coração, sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Por quê? Porque tudo acontece quando o ventrículo está contraindo ou relaxado. Quando o átrio contrai ou quando o átrio relaxa, não interfere em nada no funcionamento, na mecânica cardíaca, no eletrocardiograma, em quase nada. Quem que manda em tudo? Tudo acontece em função da sístole. Ou seja, da contração do ventrículo ou da onda T do relaxamento do ventrículo. Entendeu? Moleza. Então eu posso falar que a questão do relaxamento e a questão da contração sempre vai estar envolvida também na questão da pressão? Em tudo. Vamos determinar tudo. Se eu estou contraindo o ventrículo, eu estou, a pressão aumenta. Se a pressão do ventrículo aumenta, o volume do ventrículo... Aumenta. Diminui. Inversamente? É, porque assim, ó, é a mesma coisa. Você pega uma seringa. Se eu empurrar o êmbolo da seringa, eu aumento ou diminuo a pressão na seringa? Aumenta. E o volume? Diminui. Ah, entendi. Eu estou bombiando, eu estou ejetando, entendeu? Se eu estou aumentando a pressão aqui, significa que eu estou ejetando. Eu estou ejetando para onde? Para a artéria aorta. Então como é que está a pressão na artéria aorta naquele momento? Maior. Maior. Entendi. Entendeu? Então é tudo a mesma coisa. Quando que isso aconteceu? Na sístole. Quem representa a sístole? Complexo QRS. Entendeu? E o que está acontecendo na onda T? É a inativação do ventrículo. Então o que está acontecendo na onda T? Na onda T o ventrículo começa a relaxar. Quando o ventrículo começa a relaxar, começa a acontecer o contrário. O volume ventricular começa a aumentar. A pressão ventricular começa a diminuir. A pressão na artéria aorta começa a diminuir. Entendeu? Sempre no mesmo ritmo. Sempre obedecendo a mesma coisa. E o fono cardiograma está diretamente relacionado com a abertura e com o fechamento das válvulas. O que a maioria das pessoas confunde aqui é contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico. Nossa, mas o que é a contração isovolumétrica? O que é o relaxamento isovolumétrico? A contração isovolumétrica é o início da contração. Até que o meu ventrículo tenha uma pressão suficiente para abrir a válvula. Quando a pressão no ventrículo for maior do que a pressão na horta, abre a válvula. Aí eu saí da contração isovolumétrica e passei para o momento de ejeção. Depois, estou ejetando. Aí a pressão começa a cair. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E igualou. Continua. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Fechou. Agora ficou menor. Entre esse igualou e diminuiu, relaxamento isovolumétrico. Contração isovolumétrica e relaxamento isovolumétrico são períodos da contração ou do relaxamento aonde a pressão não era suficiente nem para abrir nem para fechar a válvula. Entendeu? Ou seja, por quê? Porque a pressão está igual. Então, comecei a contrair o ventrículo, a pressão está igual, vou abrir a válvula? Ainda não. A força que eu estou fazendo para cá é a mesma força que está vindo de lá para cá. Abre alguma coisa? Não abre nada. Quando a força que eu estou fazendo daqui ultrapassar a força de lá, aí eu abro. Então, enquanto a força for igual, isovolumétrico. Contração. Aí abriu. Ejeção. Aí depois, eu vou perdendo força. Então, a porta vem fechando, vem fechando, vem fechando. Vai fechar completamente? Não. Vai ter um momento que a força vai igualar. Quando a força igualar, o que começa a acontecer? Aí eu começo a perder relaxamento isovolumétrico. Até que a minha força menor do que a de lá, fecha. Então, a abertura e fechamento de válvula sempre dependem de variação de pressão.